Olá, eu sou Melissa Lorange e eu sou muito orgulhosa. Então, estamos no mês do Orgulho LGBT, na semana do Orgulho LGBT, e aí eu resolvi fazer um vídeo para falar sobre orgulho e preconceito, bem Jane Austen, entendeu? E não se preocupe que não é uma hiper-problematização a respeito disso, é uma leve problematização, como vocês podem discordar. A qualquer momento. Eu tenho um pequeno problema muito pessoal com a palavra orgulho, porque uma pessoa orgulhosa pode ser algo bom ou não. Claro que isso não muda o fato de que sim, eu tenho bastante orgulho em fazer parte da comunidade LGBT, mas será que é o orgulho mesmo que a gente devia estar, sei lá, mostrando para as pessoas? Eu gosto muito, por exemplo, em como o movimento negro organiza a sua data comemorativa, porque é uma data do dia da consciência negra, onde as pessoas têm consciência de sua posição negra, de sua história, de sua origem, e eu acho isso muito bonito, né? Eu, como pessoa branca, não posso falar disso com muita propriedade, mas eu prefiro a ideia de ter consciência do que ter necessariamente orgulho. Não que a gente tenha que ter vergonha, mas eu acho que falta para a gente um pouquinho de consciência e de autocrítica, e de análise sobre as nossas próprias identidades, entende? Mas tudo bem, eu fico com orgulho, estou o quê? Completamente orgulhosa. Eu queria falar sobre preconceito. Por quê? Porque a gente organiza nossas militâncias em base no enfrentamento do preconceito. Isso está errado? Não, não está errado. Porque se não tivesse preconceito, se não tivesse discriminação, se nós não tivéssemos nossos direitos civis tolhidos o tempo inteiro por causa de nossas identidades não cisgêneras ou não heterossexuais, a gente não estava precisando fazer data, né? Falar sobre isso, fazer vídeo, enfrentar a homofobia criminalizada, lesbo, bi, homotransfobia. A gente não estava nesse debate todo. E isso é muito importante, a gente ter a visão de que precisamos desconstruir os preconceitos, enfrentar os preconceitos. Mas eu tenho um outro problema muito pessoal também, esse é um vídeo muito pessoal. Eu tenho um vídeo muito pessoal de que a gente organiza muito nessa data de falar sobre como nós sofremos preconceito. Isso é importante? É. Mas eu acho que é mais do que isso. Porque na hora de falar o orgulho, todo mundo fala, ah, eu tenho muito orgulho. Mas aí, sei lá, bota a câmera na frente da pessoa e fala, fala sobre ser LGBT. E a pessoa começa a falar sobre como ela sofre preconceito, sobre como ela superou os preconceitos, para ser uma pessoa como ela é hoje. Isso aí é legal? É legal. Mas será que a gente tem que botar a nossa condição humana relacionada ao preconceito? Será que a gente, como LGBT, só vive orgulhoso porque enfrenta o preconceito e o tempo inteiro com o medo do preconceito? Será que a gente não tem mais nada para oferecer e para vivenciar a não ser as opressões que as pessoas fazem contra a gente? Porque se assim for, uma mulher negra, trans, lésbica, com algum tipo de deficiência, não faz mais nada na vida dela a não ser viver a sua condição de oprimida. E nós somos mais do que as opressões que as pessoas fazem conosco. Nós somos mais do que as nossas condições de discriminados, né? Somos pessoas que têm muita coisa para contar e que têm muitas outras visões do mundo porque vivenciamos a nossa sexualidade de uma outra forma ou vivenciamos o nosso gênero de outra forma ou nos relacionamos com a heteronormatividade de outra forma. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que eu queria muito que nesse mês, nessa semana, nesse momento onde nós estamos, então, falando de orgulho LGBT, nós começássemos a pensar do que nós temos orgulho. E que não seja só de sobreviver ao mundo preconceituoso, certo? Que não seja só que nós estamos vivos num mundo que quer nos matar. Vou me repetir um pouco, mas não é possível que nós não tenhamos nada mais interessante para mostrar para o mundo a não ser a nossa resistência ao mal que nos fazem. Tudo bem que esse mal não deixa nos atravessar, né? Todo mundo que é bicha lésbica, travesti, bissexual, que dá na cara, bota a cara no sol, é pintosa, se monta, tá indo ao mundo sem se esconder, sem ser discreta, sabe do medo constante que a gente tem de sofrer homotransfobia, bifobia, num país que mata tanto da nossa comunidade. Todo mundo sabe disso. Nós sabemos disso, as pessoas héteras sabem disso, a gente sabe disso. mas que nos seja permitido neste momento específico que a gente está falando também das nossas existências, mostrar por que nós somos orgulhosos e felizes. O que é bom em ser LGBT? Porque eu não trocaria a minha condição de bicha por absolutamente nada. Eu agradeço todo dia por ser uma bicha que é a litora desde criancinha, porque isso me fez sair de situações que eu ia ser um heterossexual muito escroto criado por um outro heterossexual muito escroto. E o fato de ser uma bicha louca me afastou desse heterossexual muito escroto, que é meu progenitor, e me fez ser essa pessoa muito mais interessante. Então, tudo que eu não queria na minha vida era ser hétero para não ser enquadrado nesse mecanismo terrível da masculinidade tóxica que precisa ser o tempo inteiro reforçado e reiterado na sociedade. Eu sou muito contente de ser uma bicha louquíssima. E é por isso que eu acho que essas condições da gente de LGBT fazem o que nós olhamos para o mundo com outros olhos. Que não seja só o olho de medo de tomar porrada na rua, mas seja o olho que vê as sexualidades e os gêneros de forma mais plural e que, portanto, deveriam ser pessoas mais, sei lá, fáceis de aceitar ou diferentes. O que não é verdade, que a quantidade de bicha, discreta, retornomativa, escrota que tem por aí é enorme. E eu não estou falando das pessoas que são discretas porque elas estão no armário, porque tem medo de sair, porque a vida hoje é o mundo é muito cruel. Que essas pessoas eu entendo perfeitamente que não é fácil. Eu estou falando das pessoas que saem do armário e colaboram para a manutenção dessa cis-heteronormatividade como a única regra possível de existência. São as pessoas que negam totalmente as nossas lutas, as nossas pautas para se enquadrar num mundo que a odeia profundamente. Então, essas pessoas têm orgulho do que exatamente? essa é a minha grande questão. Quem tem que estar aí fazendo as coisas acontecer somos nós, as bichas muito pintotes que trabalham na militância. Sim, esse é o nosso momento. E é por isso que eu queria dizer que é muito importante que existam paradas. Porque as pessoas às vezes se perguntam mas Melissa, ô Melissa, na parada não há putaria generalizada? Não é transformar a militância em festa? Não é um problema de desvirtuar o assunto de coisas sérias? Não, não é. Porque estar vivo e entrar em festa é uma das coisas que nós, as GVTs, fazemos melhor. Não é mesmo? A gente dita a moda, a gente dita as regras de meme. Então, se fossem as bichas, o mundo ia ser um saco. Então, para a gente não deixar o mundo ser um saco, a gente vai para a rua e vai fazer festa, sim. Vai mostrar que está vivo, sim. Vai comemorar isso, sim. E isto é um ato político, sim. E se as pessoas ficam incomodadas que têm sexo e pegação e sair da norma de comportamento, heterossexual, moral, ético, cristão, eu quero que isso exploda e meu peito de algodão cresça. Eu quero que essas pessoas saiam de pé de mim. Porque é sobre isso, é sobre mostrar que existem outras formas de viver, de ver o corpo, a sexualidade, a alegria, a manifestação cultural que não é esse padrão hétero. Então, assim, eu sei que muita gente já falou sobre isso em vários vídeos. E eu tenho bastante orgulho, sim, de fazer parte da comunidade LGBT, mas da comunidade que põe a cara tapa, tá bom? Eu não estou dizendo que você tem que dar pinta, estou dizendo que você não precisa esconder para as pessoas, que você gosta de quem dá pinta, de que essas pessoas são seus irmãos. Você não tem vergonha, entendeu? Daquela bicha pintosa. Por mais que você não seja essa bicha pintosa, você reconhecer que aquele é lindo. Se a gente está comemorando um mês de orgulho LGBT, é porque uma pessoa que não era absolutamente nada daquilo que a sociedade esperava dela, ou seja, uma mulher trans, negra, drag queen, jogou uma pedra em policiais. E a gente nunca, jamais, pode esquecer de uma coisa dessas e nunca, jamais, deve deixar de comemorar e de agradecer a essas pessoas que estão mais à margem da sociedade que nós. Então, você, discreta, super masculina, que renega os seus outros LGBTs, você não tem que ter orgulho de nada, você tem que ter vergonha. Nossa existência não são só os preconceitos que a gente sofre, nós não somos só nossa história, nós somos um legado de vários outros LGBTs que vieram antes da gente, é para a gente festejar sim, é para a gente discutir vida pública sim e direitos civis sim, é para falar de preconceito também, mas principalmente para falar sobre como nós somos felizes e estamos vivos e não vamos a lugar nenhum. Era só isso que eu tinha para dizer, eu vou sair por ali e a gente se vê num próximo vídeo. Comemore com os LGBTs da sua cidade, se orgulhe bastante, tenha bastante consciência e até a próxima. Obrigada! Esse pós-crédito é para você que acabou de acordar depois de participar da parada LGBT de São Paulo, está num lugar completamente desconhecido, recebeu a notificação do meu vídeo e pensou que eu não sei nem quem sou eu, vou dar play nisso aqui. Você é uma pessoa maravilhosa, você não está errada, parabéns, eu estou inclusive morrendo de inveja de você. Está certa, bicha! e depois... ...